Bom, meu nome é Ítala, eu sou de São Paulo e no meu condomínio a gente começou já há uns 5 anos a fazer a parte de reciclagem. A gente ajuda uma empresa que vem buscar o material. A gente faz reciclagem dos materiais vidro, plástico e papel. E também na empresa a gente faz esse trabalho onde a gente colabora com uma instituição. Eu acho muito importante porque, assim, meus filhos já estão sofrendo todo o efeito da parte dos lixos, né? E eu não sei o que vão ser para os meus netos, né? O que a gente vai deixar de legado? Então eu acho muito importante a gente pensar no lixo e o que ele faz para todo o efeito no nosso meio ambiente. Daqui a pouco a gente não tem mais água, daqui a pouco a gente não tem mais verde e daqui a pouco a gente não tem mais oxigênio. Com isso, né? Eu acho que a gente tem que conscientizar toda a população, seja desde as crianças até os mais velhos.